E fala pessoal, beleza? Estou gravando outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça Já vai se inscrevendo aqui no canal e já vai compartilhando para todos os seus amigos O canal está crescendo e eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo que eu vou falando aqui, beleza? Se inscreveu? Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor, não vai doer nada Eu tenho certeza que você vai gostar, olha lá que eu estou de olho Se inscreveu? Se inscreve aí cara, me ajuda, me ajuda, estamos quase chegando em 11 mil cara Quase chegando em 11 mil, me ajuda aí Cara, o que acontece? Acabou de lançar o álbum do Angra, né? Circles of Pain, né? O que acontece? Circles of Pain mesmo? Eu já estou até desligado já com Angra, que enfim E eu estava ouvindo o álbum, já tinha vazado o álbum antes, né? A gente ouve antes aquela coisa toda Claro que a qualidade não é a qualidade ainda de CD, eu espero chegar ao CD para ouvir com mais certeza Aquela coisa toda, depois, claro, ouvindo pelas plataformas digitais Até porque já saiu o álbum completo, então eu ouvi no Spotify E com o lançamento hoje desse álbum novo do Angra Eu já posso confirmar qual é o melhor álbum de metal nacional de 2023 Da minha opinião Lembre-se disso, é a minha opinião Se você tem a sua opinião, deixa aqui nos comentários Não precisa ficar nervoso com o Titio Não precisa bater no Titio Ederson aqui, tá bom? O que você precisa fazer é apenas se inscrever no canal Se inscreve no canal para você entender o porquê da minha opinião Com relação a isso O que que acontece? Nós tivemos vários e vários lançamentos Até fiz uma colinha aqui Com alguns lançamentos que nós tivemos Claro que eu não vou falar todos Mas tivemos o Viper, Madri Sun, Crypta, Ico of Sin O Edu Falasque, o Angra, o Circles of Pan O Tuatres da Nan, se não me engano, vai lançar ainda este ano No final do ano Eu não ouvi o álbum tão claro Que pode ser que a minha opinião Mude com relação a essa situação, né? Não sei ainda com relação a essas coisas Mas enfim Eu vou falar pra vocês Claro que as pessoas estão Qual que é o melhor? Qual que é o Angra? É o Edu Falasque? Ou é o Dourado? Vai ter sempre aquela briga, né? Com relação aos dois Até porque o Edu Falasque era vocalista do Angra Tem essa questão com relação ao Angra, né? Então assim, tem essa concorrência Essa concorrência se torna uma concorrência interessante para as duas bandas Até porque elas tentam sempre fazer o melhor possível aí em suas carreiras E eu vou falar pra vocês qual é o melhor álbum de 2023, na minha opinião Heaven's Guardian Sim, não é Angra Não é Edu Falasque É o novo álbum do Heaven's Guardian Que também foi lançado no mesmo dia do álbum do Angra O álbum se chama Cronos E o álbum, ele foi gravado com uma orquestra Pra quem não conhece, a Heaven's Guardian é uma banda lá de Goiás, certo? É uma banda que já faz sucesso já faz um tempo Já dos anos 90 a banda Já tem um bom tempo já de carreira Carlos Zema é um dos maiores vocalistas desse Brasil Pra quem não conhece, o cara canta pra caramba Certo? E o que que acontece? Eles lançaram agora um novo álbum chamado Cronos, certo? E o Cronos nada mais é que aquela da mitologia, né? O titã do tempo Tem toda aquela relação com o tempo, passado e presente E futuro E o álbum conta isso, né? A história do álbum, ela tem essa ligação Desde a primeira música até a última música Ela tem essa questão lá do passado Contando as mitologias Daquela época, né? Dos deuses, dos titãs Aquela coisa toda passando ali Um pouco ali pela mitologia grega Aquela coisa toda Idade média, idade contemporânea Certo? Até os dias atuais Que no caso é a idade contemporânea Na relação da inteligência artificial, certo? Então se você pegar a capa do álbum A capa do álbum aqui, ó Se você pega a capa do álbum Você, por exemplo, vê aqui uma parte De uma estátua, né? Uma estátua grega, aquela coisa toda, né? Romana E também a inteligência artificial Uma pertinho da outra, certo? Essa ligação que nós temos A banda, vocês terem uma noção Gravou junto com uma orquestra Que está simplesmente sensacional O álbum Conta com 12 músicas O álbum Pode ser também relacionado ao tempo As 12 músicas? Pode Porque nós podemos fazer relação das 12 músicas Com os meses do ano Certo? De janeiro até dezembro A passagem Nós temos 12 meses Nós podemos fazer essa relação De 12 músicas Com relação ao relógio Né? A passagem do tempo Do relógio Cada música representando Uma hora ali também Né? Um momento específico Relacionado ao tempo Que no qual está passando Até porque está ligado A crônus Essas coisas Certo? E cara Se você ouve o álbum Aquele álbum Que você tem que ouvir Ele do começo Ao fim Você não pode ficar mudando de música Colocando música pra lá Música pra cá Mas assim O álbum é sensacional Tem música que remete até mesmo Folk Né? Tem uma música ali Que ela é um folk metal Aquela coisa toda Bem trabalhada Na mitologia nórdica Aquela coisa Cara O álbum está sensacional Ele tem ali No começo Uma pegada Até às vezes Lembra um pouquinho De épica Né? Porque tem uma vocalista Uma vocalista russa Que canta pra caramba Natália Junto com o Carlos Eles vão revezando Os vocais Colocando os dois Ali nos vocais Uma hora Uma canta uma parte Outro canta outra parte E assim A construção Tanto relacionado A parte Das guitarras Do baixo Do teclado Meus amigos Está simplesmente Sensacional Tá? Aqueles coros Lindos Gigantescos É aquela banda Tradicional De power metal Que 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 Misturou muitas coisas Aí no meio Do percurso E o álbum Ficou sensacional Claro ainda Contando Com a orquestra Que no qual Eles colocaram E eu vou falar Uma coisa pra vocês É Eu ouvi já Três vezes O álbum completo Antes de Falar aqui pra vocês Fazer essa resenha Desse álbum É maravilhoso Vou colocar Destaque pra vocês De três músicas A Valhau Cal Tá? Coros Sensacionais Ok? Tristan É Eddie E Sold A Tristan E a Home of Time A Home of Time É uma balada Começa com um pininho Ali bem bonitinho Depois tem uns coros E depois Mais pra frente Tem uma guitarra Sem A guitarra Lá no final Sabe aquela guitarra Meio Como posso Naquela música Do November Rain Do Slash Aquela coisa Cara Lindo de se ouvir Lindo Meio Brian May Também ali Do Queen Aquela coisa toda Certo? Excelentíssimo álbum Heaven's Guardian Álbum pra você Cronos Ouça esse álbum Vou deixar um link aqui Na descrição do vídeo Pra vocês ouvirem Tá? Ouça esse álbum Que pra mim Na minha opinião É o melhor Álbum De Heavy Metal De 2023 Tá? Na minha opinião Eu ouvi várias e várias coisas Tem muitas coisas Interessantíssimas Que saíram Mas o Heaven's Guardian Assim Na Ouvindo já na primeira audição Pra mim Os caras já Arrebentaram Sensacional Perfeito Heaven's Guardian Para vocês Tá bom? E é isso pessoal Não deixem de se inscrever no canal Compartilhar pra todos os seus amigos Sempre aí falando sobre Bandas de Metal Nacional E Internacional Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Fui!